Hey guys, what's up? E aí pessoal, beleza? Bom, nesse vídeo eu vou te ensinar a pronúncia de oito verbos irregulares no passado. E eu vou comparar a pronúncia desses verbos com outras palavras que têm a mesma pronúncia. Assim vai ficar mais fácil de você associar, então você vai lembrar da pronúncia do verbo do passado e também, por tabela, vai aprender a pronúncia de algumas outras palavras. Então, vamos lá! Quando você vai aprender alguma coisa, é sempre mais eficiente, se possível, você tentar associar com alguma coisa que você já saiba. Ou tentar encontrar alguma lógica no que você está aprendendo. Então, eu vou te dar algumas frases de exemplo com verbos no passado em inglês e vou te mostrar que esses verbos têm a mesma pronúncia de outras palavras que muitas delas talvez você já conheça também. Isso vai fazer com que você entenda que as duas têm a mesma pronúncia e vai ficar mais fácil de lembrar. Então, olha só o primeiro exemplo. Eu poderia dizer uma frase assim. I read the red book. I read the red book. Então, o que eu falei nessa frase? Aqui eu disse que eu li o livro vermelho. Então, read é o passado do verbo read, que é o verbo ler. Então, o verbo ler em inglês, ele é read no presente, na forma base, e no passado escreve-se da mesma forma, só que você pronuncia read. E essa é a mesma pronúncia da palavra vermelho, que é read também. Então, leu e vermelho têm a mesma pronúncia. I read the red book. E é dessa coincidência de pronúncia das palavras que surgem muitos trocadilhos. Inclusive, tem dois que eu vou ensinar para vocês no final desse vídeo. Vamos para o segundo exemplo, que é assim. I rode my bike on the road near my house. I rode my bike on the road near my house. Aqui eu estou dizendo que eu andei de bicicleta na estrada perto da minha casa. Então, se você prestou atenção, você viu que o verbo andar de bicicleta, que é ride, no passado a gente fala road, tem a mesma pronúncia da palavra estrada, que é road também. Então, esse verbo vai ser ride, no presente, road, no passado. O verbo to ride, ele significa andar com algum transporte. Então, quando você fala andar de bicicleta, andar a cavalo, andar em algum transporte, você vai usar o verbo ride. Não vai usar walk, porque o walk é só andar a pé. Beleza? Próximo exemplo é assim. I blew up a blue balloon. I blew up a blue balloon. Eu enchi uma bexiga azul, ou um balão azul. Então, aí eu usei o verbo blow, que no passado é blue, que tem a mesma pronúncia da palavra azul, que é blue também. Para você entender melhor, blow é o verbo soprar, no passado é blue. Agora, blow up se usa para encher, quando você vai encher um balão, encher uma bexiga, por exemplo. Então, presta atenção que o passado de blow é blue e a cor azul também é blue. Olha outro exemplo. I threw the paper through the window. I threw the paper through the window. Que feio, né? Eu joguei o papel pela janela. Então, olha só. O verbo jogar, arremessar, é throw, que no passado a gente pronuncia through. E é a mesma pronúncia da palavra através, que também se pronuncia through. Com esse TH aqui, que é bem chato de fazer, mas enfim, é assim que você fala. Through. Então, joguei vai ser through e através também vai ser through. Muitas vezes a pessoa escuta corretamente, mas como ela vê escrito de forma diferente, ela tem a tendência de querer pronunciar diferente, de fazer uma diferença, né? Porque ela não sabe que tem realmente a mesma pronúncia. Outro exemplo é assim, ó. I ate eight cookies. I ate eight cookies. Eu comi oito bolachas. Ou oito cookies, né? Que a gente também chama de cookies. O verbo comer, que é eat, to eat, no presente, na forma base, no passado é ate. A mesma pronúncia do número oito, que também é ate. Então, é isso mesmo. O comer no passado vai ser ate e o número oito também é ate. Próximo exemplo é assim. The maid made the beds. The maid made the beds. A empregada arrumou as camas. Então, a palavra maid, que é a empregada, tem a mesma pronúncia do verbo fazer no passado, que é maid. Próximo exemplo é... Eu venci, ou eu ganhei, somente um jogo. Então, você viu que o verbo ganhar, que é win, no passado, won, tem a mesma pronúncia do número um, que também é won. Olha, outro exemplo. Poderia dizer assim, ó. I knew you had bought a new car. Eu sabia que você tinha comprado um carro novo. Então, tá vendo? Eu sabia é I knew. O verbo saber ou conhecer é o verbo know, to know. No passado, se pronuncia new. Exatamente como você pronuncia novo, que também é new. Então, o sabia, você não pronuncia o carro, é new. E o novo é new. Ah, eu sei o que você está pensando. Ah, mas não era new? Novo não fala new? Acontece o seguinte, você pode também pronunciar nos dois casos, new, new. Normalmente, não tem a ênfase no i, tá? Porque é uma semivogal nesse caso. Então, você fala new. Tem o sonzinho do i, mas a ênfase está no u. Mas, normalmente, no inglês americano, você vai ouvir muito mais eles pronunciando new, como se fosse n-u a pronúncia, tá? Então, tanto de novo, quanto do verbo saber no passado, né? Saber ou conhecer no passado. Então, nos dois casos, acho muito mais fácil, inclusive, você pronunciar somente new. I knew it. Eu sabia. E a new car. Um carro novo. E deixa eu te falar dois trocadilhos que tem em inglês, que existem exatamente por causa dessas coincidências de pronúncia. Então, tem um que é assim, né? A pessoa pergunta. Why is a book similar to a tomato? Why is a book similar to a tomato? Porque um livro é semelhante a um tomate. Você vai falar, nada a ver, né? É claro que só tem graça em inglês. Mas, agora que você já sabe dessas pronúncias que eu falei, você provavelmente vai entender. Então, a resposta seria, both can be read. Both can be read. Os dois podem ser read. Porque o livro pode ser read, pode ser lido, pode ser vermelho também. E o tomate pode ser read, pode ser vermelho, né? Não lido. Mas, com o jogo das palavras aí, quando a pessoa fala read, vão pensar nas duas coisas. Tanto no vermelho quanto no lido. Aliás, eu não falei, mas read tanto serve para o passado, né? Como leu, ou para o participio que seria lido para nós. Tem mais um que é muito conhecido, que é assim, ó. Why is six afraid of seven? Why is six afraid of seven? Seria porque o seis, no número seis, tem medo do sete. Aí, a resposta é because seven, eight, nine. Because seven, eight, nine. Porque sete, oito, nove, né? Como o oito pode ser comeu, então, porque o sete comeu o nove. Então, a brincadeira está aí. Então, depois vocês deixam aí nos comentários um exemplo de uma frase no passado, usando esses verbos que eu falei hoje. Claro que não precisa fazer uma combinação das duas palavras, né? Porque fica difícil. Mas, vamos treinar um pouquinho. Deixa um exemplo aí de uma frase no passado. E a gente se vê na próxima. See you next time. E a gente se vê na próxima.